Quantas vezes você se deparou com algum problema de difícil solução e levou um bom tempo até resolvê-lo, despendendo suas forças mentais e físicas até chegar à agradável sensação de realização que isso traz, quando finalmente atinge seu objetivo. Algumas tarefas são mais fáceis ou mais difíceis que outras, por natureza, ou tornam-se mais fáceis ou difíceis, dependendo de suas forças e recursos na solução da tarefa. A vida sempre terá obstáculos a serem superados, reais ou imaginários, que irão exigir nossa resiliência, nossas forças, nossas habilidades para superá-los. Algumas situações irão parecer desesperadoras, irão exaurir todas as nossas forças, sugar toda a nossa energia, até que consigamos atravessar a tormenta e enxergar a calmaria do outro lado. Quando isso acontece, saímos mais fortalecidos, mais determinados a prosseguir, mais experientes e preparados para novos desafios e os obstáculos que ainda virão. Infelizmente, alguns desistem de lutar, se cansam ao longo do caminho e abandonam quaisquer esperanças que ainda restem, de achar uma saída para a dor que sentem. Esgotados em suas forças, resolvem ficar pelo caminho. Mas mesmo quando alguém acha que já fez tudo o que poderia fazer, que não consegue mais continuar, será mesmo este o fim da jornada? Será mesmo a hora de desistir? Bom, pense na seguinte história. Um garotinho estava se esforçando para mover um pesado armário em seu quarto, mas o móvel não cedia nenhum milímetro. Ele empurrava e puxava com toda a sua força, mas não conseguia movê-lo. O pai chegou sem ser notado pelo garoto e parou por alguns instantes para observar os esforços nulos do filho. De fato, o peso do móvel estava muito além das forças do garoto, que já chegara à exaustão de tanto o tentar. Finalmente, o pai pergunta, Filho, você está usando toda a sua força? Sim, claro que estou! Gritou o garoto, exasperado e já derramando as primeiras lágrimas de frustração e tristeza. Calmamente, o pai diz, Não, você não está. Você ainda não me pediu para ajudá-lo. Seguiu-se um sorriso de alívio do filho, e logo o móvel estava onde o garoto queria. Porém, o pai não pôs o móvel sozinho onde o filho queria. Quem ainda empurrou o móvel foi o garoto. O pai lhe deu a força extra de que ele precisava e se alegrou ao ver a satisfação, o sentimento de superação, estampados no rosto do filho. Pense nisso. O pai lhe deu a força extra de que ele precisava e se alegrou ao ver a satisfação, estampados no rosto do filho.